Bom, ainda continuando o cálculo estecométrico, vamos verificar agora o que significa rendimento de uma reação química. Bom, para nós entendermos o que é rendimento, vamos tentar passar um exemplo bem simples aqui, para nós tentarmos entender um detalhe importante. Aliás, deixa eu falar logo. Rendimento, vamos definir o que é rendimento. Que rendimento, vou apresentar assim por esse n aqui, é uma relação entre a quantidade obtida pela quantidade teórica. Óbvio que nós não vamos utilizar uma fórmula ridícula dessa no cálculo estecométrico. O que eu quero passar aqui, que é só a ideia, que rendimento é uma relação entre o que deveria ser, entre a quantidade que nós já temos dividido pelo que deveria ser. O problema, meninos, e isso que é importante, os cálculos que nós vimos até agora, todos os cálculos estequiométricos que nós vimos agora, nós não levamos em consideração o chamado rendimento de uma reação. Porque, vocês têm que ter uma ideia, que a impressão que dá quando nós fazemos uma reação química, é que quando um produto A, por exemplo aqui, a substância A, ela reage com uma substância B, vai produzir uma substância C. Ou seja, a massa de A, aqui eu tenho massa de B, no final eu vou ter a massa de C, que vai ser a soma das massas, concorda comigo. E realmente deveria ser assim, o leite da Rosiê, isso que é o básico. Mas o fato é que por uma série de razões, inclui, que nós já estudamos anteriormente, impurezas, inclui também temperatura, pressão, condição desreagente, a reação nem sempre vai acontecer completamente. Rendimento, senhores, vocês, por exemplo, para usar uma analogia bem simples, é como se você comprasse um milheiro de tijolos. Um milheiro de tijolos. E você coloca para fazer um muro, por exemplo, um milheiro de tijolos. Mas o fato é que durante o processo de construção desse tal muro, usando um exemplo bem simples, nem todos os tijolos são utilizados. Uma parte dele acaba sendo quebrada, se extraviando, ou às vezes alguns dos tijolos não servem para fazer o muro. Então tem que ser descartado. Digamos que dos mil tijolos eu use apenas 800. Se fizermos uma relação entre o número de tijolos que eu utilizei pelo número de tijolos que, teoricamente, deveria ser utilizado, nós percebemos que o rendimento é 0,8, 80%. Então, isso que é importante notar, é que quando você faz o cálculo estequiométrico, o cálculo sempre é para o rendimento de 100%. Entendido? Bom, vamos fazer alguns exercícios agora para tentar ver a aplicação disso. Mas a ideia é essa. Você faz o cálculo do rendimento, você faz o cálculo estequiométrico normalmente, e no final você calcula qual o rendimento que deveria ser de uma dada reação. Você faz a aplicação do rendimento. Ok? Uma analogia bem simples é que, anteriormente, estávamos falando de pureza, não é pureza, na verdade. Nós calculávamos sempre no começo, o rendimento sempre vai ser no final. Vamos tentar entender isso. Exemplo número 1. Continuando aqui a questão. Olha esse exemplo número 1. Considere a equação de obtenção de ferro, a equação de ferro a partir da hematita, que é o Fe2O3. A equação é essa. Trióxido de ferro, trióxido, aliás, óxido férrico, ou óxido de ferro 3, reage com o carbono, produzindo átomos de ferro e monóxido de carbono. A pergunta do problema é, utilizando-se 480 gramas de Fe2O3, admitindo-se um rendimento de 80% na reação, qual será a quantidade de ferro produzida? Olha, quando ele fala que é 480 gramas de ferro na reação, nós devemos fazer o cálculo novamente. Rendimento, acabei de falar para vocês. Você faz o cálculo esteicométrico do jeito que você aprendeu. Não muda absolutamente nada. Mas só no final é que vai mudar um detalhe. Porque quando tu faz o cálculo esteicométrico, a resposta que tu achar sempre considerando teoricamente um rendimento teórico de 100%. O fato é que nessa questão ele diz que o rendimento não é 100%, é 80%. Você vai levar isso em consideração na resposta que não. Ou seja, o que você vai fazer agora? Fazer o cálculo esteicométrico normalmente. Vamos lá. Acompanhe. Por favor. Preste atenção no detalhe. O que diz a equação? Vamos lá. Primeiro, notar os dados do problema. Notamos os dados. Nós temos uma massa. Ele fala aqui de 480 gramas de Fe2O3. A pergunta do problema é qual é a massa de ferro que eu vou produzir a partir deste caso, sabendo que o rendimento é de 80%. Já aprendemos. Devemos relacionar o que é dado com o que é pedido. Na unidade dada e na unidade pedida. Ele está pedindo para relacionar o Fe2O3 com uma massa de ferro que nós vamos encontrar. Ah, sim. Não esqueçam. Ferro vale 56 gramas. oxigênio vale 16 gramas. Então, vamos lá. Relacionar o que é dado com o que é pedido. O que o problema deu? O problema deu uma massa de Fe2O3. Vamos descrever. O problema deu uma massa de Fe2O3. E o que o problema quer? Ele quer uma massa de ferro. Na primeira linha, eu tenho que escrever o que a equação diz. Ou a minha interpretação dela. Ah, pelo amor de Deus. Esqueci. O balanceamento da equação. Fundamental balanceamento da equação. Vamos lá? Ferro tem quantos aqui? Vou colocar em azul só para destacar. Ferro tem dois aqui. Tem dois aqui. De outro lado, tem que colocar dois. Oxigênio tem quanto? Aliás, carbonos tem quanto? Ah, sim. A regra, o método das tentativas diz que devemos balancear primeiro os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Depois, hidrogênio e oxigênio nessa ordem. Mas, quando o elemento diferente do hidrogênio e do oxigênio está sozinho, como por exemplo, esse carbono, ele está sozinho aqui, nós vamos balancear por último. Tudo bem? Então, eu vou colocar três oxigênios aqui e, portanto, três carbonos aqui. Tudo bem? Você não entendeu? Deu uma portada. Bem simples. Bom, então, podemos relacionar o que é dado com o que é pedido na unidade dada e na unidade pedida. Ele deu uma massa de Fe2O3, voltando lá para baixo. Ele deu uma massa de Fe2O3 e ele quer uma massa de ferro. Primeira equação. A equação diz que um vezes um mol, um mol, um mol desse cara, a massa dele vai dar quanto? A massa dele. Vai ficar 16 vezes 3, 48, mais 56 vezes 2, que é a massa do ferro, vai dar 1 a 0. Então, vai dar 160 gramas de Fe2O3. O que diz a equação? A equação diz que um mol desse cara, a massa relativa dele, reage para formar dois mols de ferro. Dois mols de ferro é 2 vezes, a massa tem que ser massa aqui, 2 vezes 56 gramas de ferro. Respira. Continuando. O que diz o problema? O problema diz que, olha só o que eu falei, se eu tiver 480 gramas de Fe2O3, quantos gramas eu teria que ter de ferro? Eu teria que ter X. O que você acha é muito cuidado não multiplicar, a massa vai ficar mais organizadinha. Vai ficar 480 multiplicado por 2 vezes 56, dividido por 1, meia 0. Corta, corta. Esse X aqui vai ser igual. Vou fazer rápido, tá? Qual é tudo? 2 vezes 2, 2 vezes 56, dividido por 16, que vai dar 336 gramas de ferro. Está ouvindo com atenção? Agora ouça com muita atenção. Esse valor que eu achei, 336 gramas de ferro, significa o seguinte. Significa que, se o rendimento fosse perfeito, maravilhoso, lindo, 480 gramas de Fe2O3, formaria 336 gramas de ferro. Não esqueça que quando eu faço o cálculo assim na mão, o cálculo estecmétrico, esses valores que eu achei pela regra de 3 que eu fiz, da maneira que eu fiz, esse valor que eu achei de 336 gramas de ferro é um rendimento teórico. Vamos escrever isso. 336 gramas de ferro, eu achei se o rendimento da reação fosse o quê? de 100%. Porque quando eu faço o cálculo estecmétrico, quando eu achar a resposta direta do produto de uma reação, o cálculo que eu faço considera-se o rendimento teórico de 100%. Mas no problema, ele fala que o rendimento da reação não é 100%, o rendimento da reação é apenas 80% disso. Então, a pergunta do problema é, utilizando-se uma massa de 480 gramas de Fe2O3, admitindo-se o rendimento de 80%, qual será a quantidade de ferro produzida? Seria a quantidade de ferro produzida de 336 gramas de ferro se o rendimento fosse 100%, mais o rendimento de 80%, portanto, a massa real é X. Vai ficar 336 multiplicado por 80 dividido por 100. Ou seja, a resposta vai ser igual a corta e corta, vai ficar 336 vezes 8 dividido por 10. Isso aqui vai dar 268,8 gramas de ferro. É isso, senhores, que deveria ser produzido. Ficou claro que a ideia é que quando eu faço não muda nada, o rendimento não muda nada, da maneira que nós aprendemos a fazer cálculos tecnológicos. O que muda aqui é que devemos nos lembrar de um fato. Quando eu faço cálculos tecnológicos, quando eu resolvo a execução de cálculos tecnológicos, na minha mente, da maneira como eu faço o cálculo, sempre se considera o rendimento de 100%. Aí tem o mais, o mais, só que nesse caso, o rendimento é um 100%, 80%. Aí a resposta final é que eu discuto. Ficou claro que é a ideia? Treine, treine, treine isso daí. Vamos lá, exemplo número 2 agora. Vamos complicar um pouquinho. Bom, continuando. Agora, exemplo número 2. Ele fala o seguinte, o cobre metálico reage com ácido nítrico segundo a seguinte equação. 3 mols de cobre metálico reagem com 8 mols de ácido nítrico produzindo 2 mols de gás, N0, essa seta indica que é o gás que está sendo liberado, 4 mols de água e 3 mols de nitrato de cobre 2 ou nitrato cúbrico. calcule a massa de cobre que deve reagir com ácido nítrico e produzir 4,48 litros de gás na SNTP com um rendimento de 50%. Nesse caso, é bem diferente a pergunta, porque ele quer saber a massa de cobre que deve reagir para obedecer a essas condições. De novo, qual é a massa de cobre que deve reagir para obedecer a essas condições? Como é que nós vamos fazer o cálculo? Bem simples. Primeiro, vamos descobrir a massa de cobre, ou seja, não esqueça o que eu falei, o rendimento faz o cálculo de trigonometro normalmente e depois se preocupa com o que significa esse rendimento. Vamos lá? Primeiro, já começa a conversa, vamos fazer o cálculo de trigonometro normal. Já fizemos todos os passos. Anotamos os dados? Sim, anotamos os dados. Ele quer saber qual é a massa de cobre que vai produzir essa quantidade de gás. Então, esse chamado com esse rendimento aqui. Vamos lá? Bom, começando aqui a ideia. Fazendo aqui, eu tenho que relacionar o que é dado com o que é pedido. Na unidade de data, na unidade de pedido. O que diz a equação? A equação diz que relaciona a massa de cobre com o volume de gás. O volume de gás que ele fala é o volume de NO. É o volume de NO. está aqui. Na primeira equação, nós vamos dizer, vamos escrever, na primeira linha, nós vamos escrever o que a equação diz. O que diz a equação? Ah, se mais uma vez esqueci, cobre. Quanto que é a massa de cobre? 63,5 gramas. Essa é a massa molecular, não se preocupe. Hidrogênio vale 1, nitrogênio vale 14, oxigênio vale 26. Pronto, tá bom. Só isso. Bom, a massa de cobre é quanto? A massa de cobre aqui são 3 morros de cobre. Então, é 3 vezes a massa de cobre que é 63,5 gramas. É a minha interpretação. Respira. Qual o volume de NO? São 2 mols de NO. 2 vezes. Qual é o número de mols na CNTP? Perdão, qual o volume na CNTP? O volume na CNTP de qualquer substância, o volume de mol de qualquer substância é 22,4 litro. Então, como são 2 mols, são 2 vezes 22,4 litro. Isso aí fica no multipliqueiro. Fica mais fácil de cada coisa. Agora, o que é que diz o problema? O problema diz que eu vou ter x gramas de cobre para produzirem 4,48 litros de gás, de gás NO. Ou seja, quanto de cobre eu vou usar? Vou ser quanto? Isso daqui. Vai ser 3 vezes 63,5 multiplicado por 4,48 dividido por 2 vezes 22,4. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vou multiplicar direto mas dá para dar uma simplificada bem simples mesmo. Isso aqui vai ser 3 vezes 63,5 multiplicado por 4,48 dividido por 2 vezes 22,4. Isso aqui vai dar 19,05 gramas de cobre. Lembra que eu falei anteriormente com respeito cálculos tectométricos? Quando eu faço cálculos tectométricos eu descubro valores reais valores que realmente reagiram. Pergunta do problema vamos recapitular. Calcule a massa de cobre que deve reagir com ácido líquido para produzir essa quantidade de 4,48 litros de gás com rendimento de 50 com rendimento de 50%. Se o rendimento é de 50% isso aqui é o chamado rendimento real. O valor que eu achei aqui seria a quantidade que vai reagir para produzir esses 4,48. Claro, o que significa isso? Significa que esses 19,05 gramas de cobre equivalem a uma reação que tem rendimento de 50%. Mas para eu saber a massa real que foi colocada no começo e com certeza não vai reagir completamente eu tenho que saber o total ou seja a massa da minha amostra no começo. Então isso aqui vai valer quanto? Valiar x. Isso vai ficar 19,05 multiplicado por 100 dividido por 50 x vai ser igual a 19,05 vezes 100 dividido por 50 isso aqui vai ser igual a 38,1 gramas de cobre essa é a massa que vai reagir vamos interpretar isso daqui eu vou reagir 38,1 gramas de cobre com uma quantidade suficiente de ácido nítrico para produzir no final esses 4,48 litros de NO porque o rendimento da reação é de 50% qual é a ideia? é a questão de trem é bem simples não é tão complicado tudo bem? esse problema ele tinha falado aqui o inverso do interior esse valor que eu achei aqui 19,05 gramas é o valor distributivo da equação é o valor bonitinho é o valor perfeito esses 38,5 gramas é a minha amostra e essa amostra ela vai sofrer o que? ela vai sofrer perdas é por isso que é rendimento rendimento é isso rendimento leva em consideração que uma parte da minha amostra uma parte do reagente acaba se perdendo durante o processo por vários motivos e você não reage mesmo pressão adequada temperatura não adequada mas para obter esse valor final eu preciso dessa amostra inicial de 28,8 mas na prática eu observo que só reage 19,05 que equivale ao meu rendimento de 50% é questão de crédito verifiquem isso revisem com calma vamos fazer mais um exemplo disso depois vamos fazer mais exercícios ok? vamos lá bom, exemplo número 3 agora a ideia de rendimento é dada a seguinte reação química zinco zinco metálico reage com 2 mortes dióxido de sódio produzindo zincato de sódio e gás hidrogênio uma massa de 32,70 gramas de zinco reage com uma solução concentrada de hidróxido de sódio produzindo 64,53 gramas de zincato de sódio qual é o rendimento dessa reação? essa pergunta é bem diferente né? aliás, diferente do que a gente tinha falado do que a gente tinha feito anteriormente porque nesse caso ele pede o rendimento da reação química mais uma vez como é que se faz? faça o cálculo estericométrico normalmente o que nós vamos descobrir nós vamos descobrir a partir o meu raciocínio vai ser o seguinte meninas eu vou descobrir a partir dessa máxima 32,70 gramas quanto deveria ser produzido de zincato de sódio que é a pergunta do problema que nós devemos relacionar o que é dado com o que é pedido mas eu já falo pra vocês que não vai dar 64,3 isso é lógico o que a gente minta? o que a gente minta? rendimento é uma relação entre o que foi produzido e o que deveria ser produzido quando eu faço o cálculo estericométrico eu calculo quando eu for estou falando do produto é claro o que deveria ser produzido ele já me deu lá no final 64,53 gramas o que é produzido a relação entre os dois valores que eu vou eu vou achar um valor que está faltando que deveria ser produzido e o valor que eu já tenho vai me dar o rendimento como? assim, olha vamos relacionar o que é dado com o que é pedido anotamos os dados do problema anotamos anotamos a equação sim, anotamos o balanceamento da equação está ok sim, está ok eu tenho um zinco um zinco dois sódios dois sódios hidrogênios eu tenho dois e oxigênios também eu tenho dois oxigênios então, está tudo ok então, vamos ter que relacionar o que é dado com o que é pedido o que é dado? vou fazer aqui embaixo tá bom? tem muito prazer é dado uma massa uma massa de zinco o que ele quer? ele quer de certa forma ele quer a massa de zinco na primeira linha eu tenho que escrever o que é a equação de zinco assim, aqui do lado tem as massas moleculares desse pessoal tudo bem? a massa do zinco aqui tem um mol de zinco então é um vezes a massa do zinco que é 65,4 gramas está para a massa de na2 na2 ou seja, é só olhar para a equação aqui é um mol também graças a Deus é um vezes a massa dele a massa dele aqui, segundo o problema massa molar ou seja, na interpretação da equação é de 143,5 gramas de na2 de zinco2 o que que diz o problema? o problema diz que se eu tiver 32,7 70 gramas de zinco eu vou produzir quanto desse cara? eu vou produzir x quanto vai dar isso? fazendo o cálculo aqui então x é igual a 32,7 multiplicado por 143,5 dividido por 65,4 isso aqui vai ser igual a 65,4 olha só observe um detalhe importante aqui é que 65,4 é o dobro de 32,7 então se eu simplificar isso aqui deve simplificar por 2 vai ficar 1 vezes 143,5 dividido por 2 isso aqui vai dar x igual a 143,5 dividido por 2 isso aqui vai ser igual a 71,75 gramas de zinco perdão na2 deixa eu apagar isso aqui de na2 zinco2 vamos tentar entender um detalhe importante isso aqui esse valor que eu achei é o valor que deveria ser produzido esse valor que eu achei é o valor teórico mas valor teórico mas qual foi a massa que efetivamente foi produzida na equação? ele deu pra mim ele disse que quando eu reajo 65,4 gramas de zinco eu produzo 64,53 gramas de zinco vamos escrever isso aqui o que significa esse valor que eu achei? significa que 71,75 gramas de na2 zinco2 é a massa que deveria ser produzida se a reação tivesse um rendimento de 100% não é só que ele falou que não foram produzidos 71,75 ele falou que foram produzidos 64,53 gramas ou seja que rendimento é esse? sabe Deus fale x vocês entenderam a ideia? eu primeiro descobri qual foi a massa teórica e comparei com a massa que ele disse que foi produzida a relação entre os dois vai nos dar a porcentagem x vai ser igual a 64,53 multiplicado por 100 dividido por 71,75 fazendo o cálculo aqui direto vai ficar 64,53 multiplicado por 100 dividido por 71,75 isso aqui vai dar 89,9 é aproximadamente 90% é isso senhores cálculos tequiométricos envolve revisar 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 por favor peguem esses meus exercícios que eu passei refaçam refaçam primeira vez colando refaçam segunda vez dando uma olhadinha como é que foi feito anteriormente e a terceira vez refaçam sem olhar vocês vão ver o que vocês vão aprender bom é isso repetir, repetir, repetir escrevendo escrevendo seja organizado é isso vamos fazer a postura de exercícios normais tá ok? sucesso a postura de exercícios